E o Sérgio, com toda a experiência que tem, vem aqui para a gente conversar sobre economia nesses dias que antecede o Natal, a questão do 13º ainda, ou dos recursos que a pessoa tem agora, às vezes não só do 13º, alguma poupança que ele tem, o que ele faz, vai para as compras, paga a dívida, o que fazer com o dinheirinho nosso de cada dia? E a pergunta primeira é essa, o que fazer agora nesses dias? Porque você precisa comprar os presentes, mas às vezes existem outras necessidades também. O que priorizar nesse caso aqui? Então, até pelo momento atípico que a gente está vivendo, né, Daércio? Hoje, a cada quatro brasileiros, um tem algum tipo de dívida. Então, em princípio, falando, nossa, é muita coisa. Não, o fato da pessoa ter uma dívida não é tão preocupante assim. O que precisa a gente ver é o perfil dessa dívida. Eu tenho uma dívida porque eu tenho um financiamento imobiliário em 30 anos, ótimo, né? Ou eu estou pagando um lojamento de terreno, ou um veículo, né? É um investimento, né? Não tem problema nenhum. Desde que fique dentro de 30%, 35% da renda da pessoa... Opa, isso é importante. Esses custos, por exemplo, aí, tem um limite para eles. É, então, o ideal é que você comprometa com despesa bancária, o financiamento, qualquer tipo de responsabilidade que você tenha financeira, no máximo até 35% para não dar gargalo, né? Até isso. Até aí, né? O que acontece é que, recentemente, a gente vem vivendo aí um período inflacionário, a gente estava com uma taxa Selic em janeiro de 2% ao ano, que hoje já está em 9,25%. O que acontece com isso? Subiu o valor do financiamento bancário, né? Houve um aumento de spread dos bancos, né? Então, o que preocupa? A dívida que começa a acontecer quando você está lançando mão de obrigações bancárias para complementar a sua renda. Aí, já começa a preocupar, entendeu? Então, caiu a renda do brasileiro, né? A renda média. O que acontece? A gente tem uma massa de desemprego grande e as novas contratações, a faixa de salário que está sendo contratada nova, ela está sendo abaixo da média. Vai sufocando a renda da pessoa. Então, chegou, o cara recebe no dia 5, chegou lá no dia 20. Ele já não tem, ele tem que pagar energia elétrica, ele tem que fazer mercado. Começa a lançar mão de crédito rotativo, do cheque especial, de fazer o saque do cartão de crédito. Então, isso é o que preocupa. Receber o décimo terceiro prioriza sair dessas dívidas de curto prazo. Primeiro que ela é muito mais cara, né? O crédito rotativo, que vai lá no caixa eletrônico e tira o limite que tem do cartão. Está 348% ao ano com uma selic de 9,25. Então, você tem que afastar isso, porque senão você vai ter problema. Outro fato que você tem que considerar do décimo terceiro é que janeiro, fevereiro e março está chegando aí. Então, é IPVA, é despesa com material escolar, é IPTU, né? Então, assim, fugir da tentação, ó, eu recebi o décimo terceiro é um dinheiro a mais, eu vou gastar tudo em lembrancinha, eu vou fazer churrasco duas vezes por semana, vai fazer falta lá na frente. Como deve estar fazendo falta agora para o aposentado INSS e pensionista, que não teve décimo terceiro agora. Bom, a gente lembrar isso, né? Que em março foi adiantado por conta da pandemia, foi até matéria de uma economia em dia que a gente falou. Separa um pouquinho, porque se quiser dar o presente, agora não vai ter. Então, é fugir desse impulso do consumo, né? Ter um planejamento financeiro. A palavra-chave é essa, né, Derce? Então, se a pessoa está usando, está parcelando o cartão de crédito, está usando o limite do especial, o momento é fugir agora, tentar equacionar isso, né? Para não perder sono, porque a gente sabe que problemas financeiros, ele tem uma extensão maior do que a dívida, né, Derce? Ela dá problema em casa com a esposa, começa a focar, emocional, perde sono. Onde falta o dinheiro, vem a discórdia. Com certeza. Vamos falar o que é caro. Pode ser, talvez não, se a questão é sobrar ou não. Mas quando falta, a discórdia se aproveita disso e toma conta da família, né? Dinheiro não traz felicidade, mas a falta vir causa transtorno. Nem só dinheiro traz felicidade, tem outras coisas. Aqui custam caro, mas tem outras coisas. Ô Sérgio, bom, a receita de que o sujeito tem que tomar muito cuidado, sobretudo com essas taxas aí, né? Porque aqui entre nós, o que a gente vê na prática, embora autorizada, é uma verdadeira, como é que eu diria aqui? É a agiotagem, né? O sistema de juros no Brasil é uma agiotagem deliberada e autorizada, não é? Nada justifica o discurso pronto do sistema bancário que tem, fala assim, eu tenho que subir porque o risco é muito alto e não é de imprensa. Aí se você for aplicar, mesmo com 9,25% que está Selic hoje, se você for aplicar em qualquer banco, se for um dos bancos de grande porte, pior ainda, né? Você vai ter que ter um recurso muito bom para conseguir, brigando muito, ter uma taxa de 7% ao ano, quando você leva o dinheiro lá, né? Aí como a gente falou agora, o crédito rotativo do cartão de crédito é 13,25, 13,5 ao mês. É uma agiotagem. Ao mês. Nada justifica, né? Total, né? Nada justifica. Por isso que o balanço dos bancos a cada ano é cada vez mais robusto, né? Alguém, comerciante, enfim, empresário, pode pensar, poxa, mas se vocês ficarem falando que a pessoa tem que priorizar o pagamento das dívidas em detrimento de comprar as coisas, prejudica o comércio. Bom, a questão é a quem interessa esse inadimplente. Se ele perdeu o poder de comprar de você e enquanto ele não resolver essa conta aqui, ele não vai voltar na tua loja. Essa é que é a questão, né? Sim, com outro ponto, Anderson, até a razão de ser desses feirões da Serasa, porque se a pessoa inadimpliu, ela vai para o cadastro negativo. Quer dizer, é um cliente a menos que o lojista ou o comerciante vai ter para atender. Então é uma corrente, está tudo muito ligado. Eu costumo falar que em economia o cobertor é sempre muito curto, né? Aí você não pode olhar só um palmo diante do teu nariz, momentâneo. Ah, recebeu agora, vamos vender. Tá, aí o comerciante vende muito em dezembro, aí a partir de janeiro ele fica com as lojas sem movimento. Porque o cliente perdeu o poder de compra. Perdeu o poder de compra, perdeu o crédito. Por isso que os bancos fazem, às vezes, aquelas promoções, inclusive, para você ir negociar lá, um baita negociação, né? Porque eles precisam recuperar o teu poder de comprar novos produtos e serviços, inclusive do sistema bancário. Sim, que é um histórico mundial, né? A crise do subprime nos Estados Unidos foi por isso, foi excesso de crédito. Fizeram tanto crédito, tanto crédito, tanto crédito, que a garantia já não era suficiente. Exato. Quebrou o mundo praticamente naquela época. Pior que não foi só nos Estados Unidos, né? Acho que foi em 2008, né? Isso, que a grande mola propulsora são os Estados Unidos, se der problema lá... Quebrou gente aqui também. Foi mesmo, bem lembrado. Era muito, né? Muito crédito. Muito crédito para pouca garantia. Não é para pouca garantia. Quebrou o sistema bancário de lá e explodiu e quebrou um monte de outras coisas no mundo. Um sistema bancário como o nosso, aquilo lá não aconteceria, eu acho, né? O sistema bancário aqui já é mais velhaco, vamos dizer assim, para entregar de mão beijada a tudo, né? A gente tem um histórico muito grande, né, Nelson? Um país que passou por troca o nome da moeda, corta zero, volta zero, plano Sarney, né? Então, assim, o sistema bancário nosso, ele é exemplo para o mundo, assim, o poder de adaptação é muito rápido, né? E eu vejo assim, ele tem um lado muito conservador, né? Então, dando um exemplo prático aí, a pessoa vai financiar uma casa diferente do caso do subprime nos Estados Unidos, que havia refinanciamentos, né? Normalmente, é de 80% a 90% do valor de avaliação do imóvel, né? Então, a garantia vai estar sempre muito bem lastreada, ela vai estar coberta. O sistema bancário brasileiro, então, ele se municia de todos esses cuidados que os americanos não tinham. É muito conservador, né? Muito conservador. Então, eu acho assim, a possibilidade de haver um crash no sistema bancário brasileiro é muito... Muito difícil. O sistema nosso aqui é muito mais cuidadoso, viu? Muito mais, com certeza. Não tem dúvida. Ontem eu falava aqui sobre isso e a oportunidade agora, na sua presença e disso que você está dizendo aí, era bom para as pessoas entenderem. Porque todo mundo entra num financiamento, num consórcio, em grupos, em carteiras, né? Ou de financiamento, ou de consórcio, um monte de coisas que tem aí à venda para você entrar. Você entra e, de repente, não deu conta, você entra aí no teu cartão e não deu conta. Enfim, e aí você vê banco fazendo... Banco bonzinho, né? Chamando você, olha, vem cá. E você chega lá, você deve 10 e ele diz para ele assim, ah, eu só tenho 4 para te pagar. Não, então paga 6, tal. Aí você fala, nossa, mas os bancos agora estão muito bonzinhos. E ontem estava explicando aqui, gente, banco não é bonzinho para ninguém. Eles já têm, eles já receberam, em cima de quem pagou certinho, né? Já receberam a garantia da tua inadimplência, né? Eu queria que você explicasse isso, para as pessoas entenderem como é que funciona isso. Porque, assim como a pessoa que entrou e não deu conta de pagar, o grupo onde ele estava pagou, na forma de juros mais altos para ele, para o banco não ficar no prejuízo, assim como é assim, também lembrar as pessoas que pagam certinho que você está pagando, dando ao banco a garantia antecipada, quando você paga, de que se alguém onde você está decalote, o banco vai receber. Então, eu queria que você falasse isso, porque nós temos o direito de saber. E nós não sabemos. Tem mais uma situação que a gente vai discorrer. Primeiro, você está corretíssimo, né? Quem paga, paga pelo inadimplente. E aí, essas promoções que o banco faz, até 80% de desconto, o que acontece na prática, Derso? Depois que um contrato de um determinado cliente, ele entra numa situação de inadimplente, deu um determinado prazo, o banco vai jogar isso como crédito de liquidação duvidosa. No balanço desse banco, ele joga isso como prejuízo. Ele tira do imposto de renda. Então, assim, na realidade, ele já não está perdendo tudo. Ele está deixando de pagar imposto, porque ele vai chegar para o governo e falar assim, eu tomei um prejuízo, eu vou abater esse prejuízo aqui do meu negócio. Quando ele faz as promoções e recebe lá com 30% do valor original, isso é injeção na veia, é receita total, porque ele já contabilizou esse prejuízo no passado. Então, ele entra como receita líquida. Então, por isso, esse lado bonzinho dele, porque ele já contabilizou no passado, não pagou o imposto de renda desse pretenso prejuízo dele, e quando recebe o que receber, é líquido no caixa. Olha que maravilha. Que beleza, né? Mas aí não foi criado, pensou-se então, que o cadastro positivo que se pensou em ter, ou seja, nesse cadastro as pessoas que pagam certinho, assim como quem não paga está no Serasa, então você ia ter um outro cadastro daqueles que pagam certinho. Por quê? O banco aí tem mais garantias dessa turma, e por isso emprestaria juros melhores, mais baixos, para não ter que pagar os caloteiros, vamos dizer assim. Entendeu? E no que deu isso aí na prática mesmo, afinal de contas? O cadastro positivo, ele está valendo. Se você tiver a curiosidade de entrar nos órgãos aí, no site da Serasa e colocar o seu CPF, você vai ver a sua pontuação. Sim, mas na prática. Tá. Essa é uma situação que, teoricamente, deveria favorecer o cliente. E tem o Open Banking também, que a gente já até falou aqui, né, Daércio? Que, mediante autorização sua, você chega no seu banco e fala assim, ó, eu autorizo você a ver nos demais bancos o que eu tenho contratado. Então, você tem conta, vamos dar um exemplo prático, no Itaú, na Caixa Federal e no Banco do Brasil. Quando você libera, a Caixa vai lá, o Banco do Brasil, eu quero saber o que o Daércio tem lá, ah, Itaú, eu quero saber o que ele tem contratado. Ah, eu tenho um seguro de vida que eu estou pagando X, ou eu tenho um cheque especial Y, desde, é, reforçando que você tenha que autorizar. Aí o banco pode chegar para você e falar, Daércio, você tem lá no Itaú um cheque especial, um cartão de crédito X, contrate comigo aqui que eu faço mais barato. Por enquanto, na teoria, está valendo. Na prática, você só consegue alguma coisa no banco se você sentar e brigar, e falar, ó, senão você vai perder, eu vou para outro lugar. Porque, espontaneamente, principalmente os grandes conglomerados, né, Daércio? Se a gente pegar os cinco maiores bancos do Brasil, eles têm 80% do mercado, seja em depósito, seja em empréstimo. Então, não ache que eles vão correr atrás. A tendência agora com as Fantec, com os bancos virtuais, que comece a ficar mais competitivo o mercado, mas ainda a gente está muito longe, principalmente do cliente pequeno, de sentar com um banco grande e levar vantagem. Quer dizer que até no sistema aí das grandes corporações, desculpa o que eu vou dizer aqui agora, mas funciona a malandragem também assim. Malandragem no sentido de, eu só consigo alguma coisa do banco se eu chantageá-lo. É mercado, né, Daércio? Eu tenho que ser malandro com o banco para poder conseguir alguma coisa. É, como qualquer tipo de negociação. Se eu for malandro, o banco me concede. Eu acho que não é nem malandragem. Se você for numa loja de material de construção e fala assim, ó, eu achei esse piso aqui há tantos, se você fizer, eu compro com você, o banco é a mesma coisa, né? Ele está do lado de lá para tentar ganhar de você, você está do lado de cada mesa para tentar ganhar dele. Mas é certo isso, né? Porque você vê o brasileiro, ele chega numa loja e fala, ah, que tal, me dá aí uns 20% de desconto. Ele quer um negócio assim, quer ganhar. Por conta disso, então essa loja pode muito bem colocar o preço dele 20% acima. Porque ele já sabe que o brasileiro vai chorar e ele tem que ter uma gordura para queimar, para poder negociar ali. Não vai virando uma malandragem em escala. Quando você chega em países mais, que você chega lá, o preço é mais barato. Só que não tem esse papo, me dá um descontinho. Pega a mercadoria, paga mais barato e não tem chororô. Aqui no Brasil, não. É tudo na base do choro. E como a gente é chorão, também quem vende já bota um preço a mais para ter uma gordura e o preço fica mais caro. Quer dizer, quem é que sai ganhando com essa... Eu acho que você tocou no ponto, é meio cultural isso, né, Nércio? O comerciante já sabe que vai pedir, ele aumenta. O cliente já sabe que vai ter um desconto, ele pede. Uma situação típica disso, agora felizmente melhorou muito, era a falsa Black Friday que a gente vivia. Então, no mês de outubro, todo mundo subia para chegar na última sexta-feira de novembro e falava assim, 70% de desconto. Meu, não existe. Agora o consumidor já está mais ligado, ele já começa a pesquisar antes para ver se realmente aquele desconto procede. E o comércio, de uma forma geral, amadureceu também. Ele já está levando mais a Black Friday, mais a sério. Mas as primeiras versões eram um faz de conta, como dizia o Vampeta lá atrás. Eles fingem que pagam e eu fingo que jogam. Mas é isso aí, né? Um finge que está ganhando o outro, outro finge que está ganhando o outro e nós vamos... É isso que eu quis dizer. Parece que... Eu estou chamando de malandragem? A velhaquice do brasileiro, pronto. Essa velhaquice parece que ela vai em escala, né? Do freguês para quem vende, de quem vende, para quem compra do produtor, para quem compra dinheiro do banco, o banco com... Enfim, é uma escala. Está todo mundo, né? Todo mundo acha que está levando vantagem, né? Todo mundo acha que está ganhando. Mas, no fim, todo mundo pede. Como você falou, se fosse uma coisa mais séria, mais sóbria, né? Simplificava caminhos, com certeza. Esse celular custa mil reais. Vamos dizer, mil reais em tal país aqui. Ela chega lá e mil reais, mil reais. Aí você compra o celular, mil reais. No país do descontinho, me dá aí um descontinho, vê lá o que você pode fazer para mim. Nesse país, esse aparelho custa mil e duzentos. Para vender por mil e cem. Para vender por mil e cem. Percebe onde o brasileiro acha que ganha e está levando bem levado, né? E isso acontece, sim, no sistema bancário como um todo. Sérgio. Rapaz, e quando a gente fala aí desses números, 70% das famílias estão inadimplentes? O que acontece, né, Daércio? Até pelo cenário que a gente vem vivendo, é o que a gente falou no início do nosso bate-papo. A renda já não está sendo suficiente para cobrir as despesas normais. Aí no desespero, olha, a conta de energia eu preciso pagar, ele vai no crédito rotativo do cartão, ele usa o limite, só que ele não tem renda para cobrir isso. O cheque especial é o que? É um saldo emergencial que você tem para usar pontualmente. E o cenário que está acontecendo hoje, as pessoas incorporaram essa dívida. E se a renda não é alterada, ela vai explodir em algum momento. Com uma taxa de juros exorbitante dessa, a pessoa está usando lá mil reais do cheque especial, ela vai pagar cem de juros no primeiro mês, e ela continua com a mesma renda do salário dela, é inevitável que vai explodir. Então, isso explica esses índices aí assustadores de inadimplência que a gente está vivendo. Bom, nós vamos com perguntas dos ouvintes aqui, alguns ouvintes pelo menos vai dar para a gente atender, ainda com a presença aqui do Sérgio. Tem uma ouvinte nossa que preferiu não se identificar, ela pergunta se o banco tem direito, sem conversar com o cliente, assim que cair o pagamento, descontar na conta. Depende do contrato que você tem com o banco. Se você fez um empréstimo consignado, atrelado à folha de pagamento, isso está previsto. Fora desse cenário, por lei, você não pode atacar, fazer um débito de renda da pessoa. Isso não pode, isso dá briga. O banco não pode sacar da conta corrente para quitar outros débitos. Sem autorização do cliente, não. Vai depender muito do que está no contrato que essa pessoa assinou. Mas, em princípio, você debitar de renda é muito questionável. Eu aconselho ela a pegar esse contrato que ela tem com o banco, se dirigir ao PROCON, um advogado de confiança, para analisar a situação. Mas, em princípio, não. Se no contrato não está previsto esse débito, em conta corrente, se faz um consignado, já está previsto o que é para fazer. A não ser que nas letrinhas pequenas do banco, você autoriza na hora da assinatura. Marditas letrinhas pequenas, né? Que coisa. E na hora de pegar o emprestado, sei lá o quê, o cara está tão animado, parece que ele nem coloca o óculos onde eu assino. E aí que... É diferente do exemplo até que a gente estava dando do comércio, porque a situação cliente-banco, normalmente, a pessoa está fragilizada, né, Darius? Ela vai numa situação de emergência, ela precisa fazer, então ela tem pressa, ela quer ver o dinheiro na minha conta, porque eu tenho um compromisso que eu tenho. Compra até venda casada, o que oferecer ali vai, né? Por outro lado, também, é bom a gente frisar o seguinte, vamos dar um exemplo prático novamente, o financiamento de um carro. O banco, ele não vende veículo, ele vende dinheiro, né? Então, inadimpliu, o melhor caminho, senta lá, tenta alongar o perfil, porque o banco também não tem interesse em tomar o carro, ele vai ter despesa para fazer leilão, para achar esse veículo, a condição que está. O negócio de qualquer banqueiro é vender dinheiro e receber o que ele vendeu. Então, deu uma situação qualquer de imprevisto, o melhor caminho sempre senta, ó, vamos tentar readequar, vamos alongar o perfil, esse é sempre o caminho. E eles dão desconto? Podem dar, porque a gordura é grande, né? Gente, outra vez, volta aquilo que o Sérgio estava dizendo. Quando você entra no financiamento de carro no banco, você entrou numa carteira, onde existem milhares, milhões como você, que emprestaram ali. Todos vocês estão pagando alto juros, entre outras coisas. Para quê? Se nesse grupo de milhares ou milhões que você entrou aí, você ou alguém mais não aguentou pagar, nos juros estratosféricos cobrados, o banco já garantiu o dele. Esse risco já está embutido para todo mundo. O que pagou, melhor ainda. Embuti e recebi total. Mas o que pagou certinho é um tonto, né? Porque ele acabou pagando pelo outro. Acaba pagando pelo outro. É igual IPTU, quem não paga, depois eu pago e agora sem juros. É, né? Quem pagou certinho... Acaba privilegiando o inadimplente, né? Exatamente. Prestigiam o inadimplente. O inadimplente. Ai, meu Deus. Brasilzão de meu Deus. O que mais temos aí, Felipe? As perguntas encerradas. Era essa aí mesmo, né? Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Na realidade, eu agradecer não só por essa entrevista, mas por um ano inteiro aí que você está aqui com a gente, na maior boa vontade. E tem conseguido muito bem fazer com que qualquer pessoa entenda de economia ou daquilo que é complexo, se torna muito mais simples de ser entendido nos boletins do ano inteiro. Então, por essa sua ajuda do ano inteiro, muito obrigado, viu, Sérgio? Imagina, tem que ir. Obrigado mesmo. Eu que fico honrado de poder participar de um jornal com tanto prestígio, com tanta credibilidade, como é o Jornal da Saudade. Poxa, e pra gente é uma grande honra ter ela aqui no nosso quadro de colaboradores. E contamos com ele em 2022. Obrigado. Obrigado. Obrigado.